Pessoal, vamos falar sobre os problemas do Bradesco lá com a propaganda ainda, tá? Sim, eu já falei sobre isso ontem, mas tem algumas repercussões novas hoje, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, né? O pessoal está percebendo que o cancelamento, o boicote social, no outro sentido, também funciona. Eu já fiz um vídeo sobre isso ontem, Bradesco fez uma campanha pedindo para não consumir carne, os pecuaristas, que são uma grande parte dos correntistas do Bradesco, não gostou dessa história e daí cancelou, ameaçaram tirar dinheiro e não sei o que lá. O Bradesco prontamente recuou, tirou a propaganda, lançou uma carta pedindo desculpas e coisa e tal, etc. Mas olha que curioso, né? A primeira coisa que eu quero observar aqui em relação ao vídeo que eu fiz ontem, né? Eu falei mais sobre isso no vídeo de ontem, se você quiser dar uma olhada, né? Mas além do vídeo de ontem tem mais algumas coisas. O que foi? Primeiro, repara como é que o cancelamento da direita funciona igualzinho o cancelamento da esquerda, né? Ou seja, não basta a pessoa pedir desculpas, desfazer e voltar atrás, não. Continua o processo contra eles tal como na esquerda. Isso é uma coisa que eu critico muito na esquerda e vou criticar na direita também. Caramba, os caras tiraram a propaganda, pediram desculpas e coisa e tal, e o pessoal vai continuar criticando e coisa e tal. Pois é, isso é um problema realmente. É um problema na esquerda e aparentemente é um problema na direita também. As pessoas continuam o cancelamento mesmo depois que a parte cancelada pediu desculpas ou se retratou, fez o meia-culpa, né? Isso é um problema porque, como eu falei pra vocês, esse mecanismo do boicote social é um mecanismo libertário, o mecanismo que ele está usando porque, repara, não envolveu nada do Estado, ninguém entrou na justiça, ninguém chamou polícia, é um mecanismo puramente libertário. Só que as pessoas estão usando isso sem saber, sem conhecer a teoria por trás disso, né? Estão usando em coisas que realmente não fazem sentido. Então, nesse caso aqui, o que está acontecendo é isso. Você fica com essa situação em que não tem saída. Aí, o que acontece com o pessoal que está agora... Era o problema com os esquerdistas e também com esse pessoal aqui. Repara, se o fato de você pedir desculpas e voltar atrás não resolve, a campanha de difamação, a campanha de cancelamento continua, o próximo cancelado, o que ele vai pensar? Então, agora eu não vou pedir desculpa, não vou voltar atrás, né? Ah, fiz besteira, ah, vou ser cancelado, então eu vou ficar em frente, né? É o que acontece com a esquerda. Os cancelamentos da esquerda não funcionam mais por conta disso, porque o cancelado pede desculpa, tira coisa, não, é, realmente errei, não sei o que lá. A esquerda continua cancelando o cara, continua fazendo tudo contra ele. Então, ou seja, o que começa a acontecer? Começa a acontecer que o cara... Ah, vou voltar atrás porque vou continuar sendo cancelado do mesmo jeito e a direita está cometendo o exato mesmo erro estratégico no caso do Bradesco, né? Mas, enfim, eu atribuo isso a um aprendizado social. As pessoas estão aprendendo como é que funciona. O mecanismo é natural que as primeiras vezes que as pessoas usem isso, elas errem, mas com o tempo a economia, o livre mercado, tende a acertar as coisas, como eu expliquei no meu vídeo anterior, né? Pois bem, agora outra coisa que eu quero ressaltar aqui é a questão de tirar dinheiro da conta, né? Parece que tem um monte de vídeo de gente indo no Bradesco tirando dinheiro e não é alguém indo lá e sacando os 300 reais que tem na conta, não. Tem gente que tem dinheiro de verdade lá e está sacando esse dinheiro, está tirando o dinheiro do banco, mandando para outro banco e coisa e tal. E isso certamente vai dar algum tipo de repercussão para o Bradesco. Vai perder alguns clientes. Eu não creio que vai ser o fim do mundo para o Bradesco. O Bradesco é um banco muito grande, é um banco muito bem estruturado, mas vai perder alguns clientes. Isso é inevitável, né? É uma pena isso daí. Então, resta uma outra pergunta a ser respondida. Será que tem o risco de uma corrida aos bancos no Bradesco? O que acontece? O que é o fenômeno da corrida aos bancos? Já aconteceu algumas vezes na história mundial, né? Lembra? A ideia da reserva profissionária quer dizer que o banco só tem uma pequena quantidade de dinheiro de fato nas suas reservas. Então, se todas as pessoas forem no banco e sacarem tudo que tem em cash, em dinheiro vivo, o banco não tem como entregar isso porque ele simplesmente não tem reservas suficientes para atender a todas as pessoas. O banco vai quebrar. Pior que isso, o mero fato de alguém suspeitar que pode estar correndo uma corrida aos bancos vai gerar a corrida aos bancos. Por quê? Pensa bem, se você tem dinheiro no Bradesco e suspeita que pode haver a possibilidade remota de uma corrida aos bancos, qual que é o seu primeiro pensamento? Eu vou lá tirar o meu dinheiro por via das dúvidas. E aí, o que vai acontecer? Vai todo mundo que é cliente do Bradesco pensar a mesma coisa e vai todo mundo lá sacar o dinheiro ao mesmo tempo. Bom, o que eu falo para vocês sobre isso é que o risco de corrida aos bancos hoje em dia é muito pequeno. Por quê? Porque você tem uma série de leis que impedem até o saque de grandes quantidades. Veja, se o pessoal que tem R$200 na conta sai sacando os R$200, isso não vai fazer nem cosquinha no Bradesco. Porque, ah, é um monte de gente que tem R$200. É, mas isso daí ele tem na reserva. Isso aí não é problema. O problema aconteceria isso se o pessoal que tem milhões e milhões no Bradesco, todo mundo começasse a tirar o dinheiro de lá. E não vai acontecer isso porque tirasse o dinheiro em cash, tá? Porque se for tirar o dinheiro eletrônico, transferir de um banco para outro, isso não é problema. Os bancos têm acordos entre eles, tem seguro intrabancário, então não tem problema de transferência de dinheiro para outros bancos. O problema seria se essa pessoa que tem, sei lá, R$100 milhões na conta fosse lá no Bradesco e falava eu quero dinheiro, bota uma notinha em cima da outra aqui e eu vou levar tudo para casa. Isso hoje em dia não é possível, tem uma série de regras, tem que marcar com antecedência, tem que justificar, tem que abrir um processo, não sei o que lá. Então a pessoa nem consegue fazer isso nessa velocidade. O que ela consegue, como eu falei, é transferir para outro banco. Isso prejudica o governo, o Bradesco prejudica certamente. Mas isso vai levar uma corrida aos bancos? Vai quebrar o Bradesco? Não vai ter dinheiro se você for sacar? Não, porque na verdade os bancos todos têm essa interconexão. Então no final das contas, embora seja, certamente vai ser ruim para o Bradesco, mas eu não creio que tenha esse risco de corrida aos bancos lá, né? Enfim, eu acho que o pessoal está cometendo um erro de forçar essa lacração depois do pedido de desculpas. A empresa pediu desculpas, tirou a propaganda. Me parece que continuar na lacração aí pode ser prejudicial no futuro, como eu expliquei. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo. O link está na descrição do vídeo.